Música Carro B10 agora aqui na Coronel Procopio Gomes de Oliveira, esquina com a Inácio Bastos Porque eu tô na loja 1 do Adair Motos, loja 2 fica na rua graciosa Adair Motos que tem pra você as melhores motocicletas com parcelamento na nota promissória Bom dia Eduardo Bom dia Fabio, exatamente E para 2019 preparamos condições especiais Você que não consegue financiar pelo banco, venha pra cá A gente trabalha com nota promissória, fizemos algo que é diferenciado pra você Que é só aqui Fabio, na Adair Motos Muito bem, confere então comigo a primeira super oferta E tem pra você, aqui na Adair Motos, essa Honda Fan É uma 125 ano 2012 Esta é uma AKS, linda motocicleta E para um dia a dia, para apenas 5.490 5.490 é o melhor Aqui da parcelamento na nota promissória Sem consulta ao SPG Nem serasa, mais uma super oferta Honda CG 150 Esta é uma 2008 ESD com partida elétrica Mais frego a disco por 4.900 4.900 Apenas 4.900 Agora olha só, esta Honda BIS 2006 É 125 cilindradas Com partida a pedal por apenas 4.400 4.400 Gostou? Aqui da parcelamento na nota promissória Não tem consulta no SPG Nem serasa É fácil pra você adquirir a sua motocicleta Vem pra Adair Motos Mais uma super oferta Honda Fan 2012 Esta é uma 125 com partida elétrica Linda por 4.590 4.590 Só 4.590 E aqui da parcelamento na promissória Sem consulta ao SPG Nem serasa Agora olha só Esta aí é uma XTZ 125 É uma KS impecável Por 4.790 Só 4.790 Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp Que está na sua tela Porque neste momento Tem a equipe de vendas do Adair Motos Esperando o seu contato Mais uma super oferta Honda CBX Esta é uma 450 cilindradas O ano dela é 91 É uma moto customizada Exclusiva Será única na sua mão Por 10.490 Só 10.490 Para fechar as ofertas Nós preparamos para você Aqui no Adair Motos Esta Honda Fan 125 É uma 2007 Muito, muito linda Bem conservada Por 4.200 Apenas 4.200 E o melhor Eduardo aqui também Dá parcelamento na nota promissória Vale a pena vir para cá Para adquirir a primeira moto Quem sabe trocar de moto Exatamente Fabio É como a gente comentou né As condições são inigualáveis E esse 2019 A gente quer realizar o seu sonho E quer fazer parte desse sonho também Então não perca a oportunidade Venha para cá Que é aqui que nós vamos realizar O seu sonho Fabio Muito bem Quer trocar de moto Ou quem sabe comprar a primeira Então vem para cá Que é aqui que nós vamos realizar o seu sonho E aí E aí E aí E aí E aí